Galera, não vai ter nem introdução, cara, eu vou já chegar direto ao ponto Vou dizer que eu recebi uma lista enorme da Garena de códigos da nova parceria entre o Free Fire e o Cobra Que você recebe MP40 já com os token de evolução e as roupas da parceria, tá bom? Eu vou distribuir todos esses códigos pros primeiros que me seguir lá no meu Instagram, tá bom? É só pesquisar por arroba Freitas EFF que você vai tá achando, fechou? Eu vou pegar toda essa lista e vou distribuir pra galera que estiver seguindo lá, vou escolher algumas pessoas Então manda lá no meu direct, primeiro me segue, manda no meu direct Vim pelo vídeo do YouTube, que eu vou tá escolhendo algumas pessoas pra receber código, tá bom? Cerca de 40, 50 pessoas, mano, aproveita e faça isso rápido Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Agora sim, moleque, agora sim Ó, duas plasma aqui, aí não tá plasmudo não, menino Rapaziada, caiu muita pessoa aqui, tá bom? Eu vou que eu peguei uma Catarina, qualquer coisa, se botar a cara na reta, já sabe, né? O Capone do Freitione Tô até bem de loot, só falta... é, não falta mais nada agora Eu ia falar uma arma de rush, se bem que a UMP não é lá aquelas coisas, mas também não é lá aquelas menas coisas Ela é mais ou menos... é mais ou menos... mais ou menos... Tô escutando o cara aqui? Já vai na movimentação, está insano a Freitione, pula pra cima dele, terceiro capa, ativa o CR7 Morde a... volta aqui, perna longa! Eita, corre não! Ai, meu Deus, que paca! Clipe isso daí, família, vira esses capa aqui, mano, você é louco, pai, é muito bom Ó, 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 malandrinho, então vai, toma, toma Nossa, capota, lixo! Tava me mirando de álcool aí, ó Malandro, rapaz, malandramente É, galera, então, como vocês viram no título do vídeo, cara Eu não vou mentir pra vocês, não vou negar ou ocultar a verdade Cara, eu tô bem chateado, né, com o YouTube Eu tô bem decepcionado, na verdade Porque, assim, eu tinha, há uma época atrás, eu recebi 5 copyrights, tá bom? 5 reivindicações de direito autoral E uma música que era livre de copyrights Segundo o autor, segundo... Muitas pessoas usavam, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Falar banda, artista, nada, nem a música, tá bom? Pra não evitar nenhum tipo de problema Mas eu tinha recebido 5 copyrights O YouTube, ele entende isso como uma punição, galera E ele faz o seguinte, ele acaba prejudicando nossos vídeos Tá? Ele não notifica Ele não recomenda Ele não divulga o vídeo, né, cara? Que isso é muito importante pra nós, que somos criadores de conteúdo Pra tá cada vez alcançando mais gente Mas beleza, eu recebi esse 5 copyrights Eu corri atrás, postei vídeo todo dia E voltei... Meu Deus! Que susto, irmão! Tá louco! Ó a marquinha rosa aqui, bonitinha Eu tô usando o novo personagem Mas só deixa eu matar esse cara aqui rapidinho, tá? Ele correu Não vou nem gastar Tem um carro chegando aqui Eu achei que ia ter que botar gelo, eu não vou Eu tentei acertar o carro Cara, ia ser bonito, hein? Eu já fiz uma play assim de acertar um capa No cara correndo assim de lado Só que foi muito sem querer, né? E eu não tava gravando Enfim Tá, eu vou ter que matar esse cara aqui Não vai dar pra falar, né? Durante essa trocação, velho Senão... Ó, tem outro ali Mano, tá x de cara aqui, brother Eles tão trocando tiro Eu vou avançar, ó Nossa senhora! Ave Maria! Doido, rapaziada Eu já tô muito pacudo Vem! Tu também! Eu subi o capa Não foi gelinho abaixando o frete Não é pro play, meu irmão CR7 carregou Tá ruxando, é seu pilantra? Vem! Aqui eu não vou nem ativar o CR7 pra tu, meu irmão Vou só na arte mãe aqui dos ninjas Dos capudos Os ninjas capudos de Konoha Vem cá, freteone Vem com o monstro Pula essa janela aqui Tô escutando o cara aqui na direita Estrefe de mobile Nossa senhora! Rapaz, freteone dá sem se vejada O mobile só bate na cara É o freteone dá sem se vejada O mobile só bate na cara Então, rapaziada Como eu tava falando, cara Antes de ser brustamente interrompido aqui Que eu tomei um susto, né? Galera, eu recebi novamente Novas reivindicações de direito autoral no meu canal Tá bom? Então, sem ser as outras Cinco que eu tinha recebido Eu recebi mais três Tá? De novamente artista Que dizia que a música era livre de copyright Cara, isso é muita sacanagem, sabe? Porque o cara usa Isso como divulgação da música dele Porque a galera usando Uma música boa Sem direito autoral nos seus vídeos Isso divulga 200, 300% Talvez a música nem seria aquilo Se não fosse o pessoal influenciador Usando ela nos vídeos Em highlights Porque foi muito usada em highlights, tá bom? Pra depois de Alcançar o seu objetivo Ele vir reivindicando direito autoral Prejudicando o canal alheio, sabe? Isso é muita sacanagem, cara E eu não vou mentir pra vocês Eu fiquei muito desanimado, tá? Por isso que eu fiquei esse tempo Sem postar vídeo Ontem era pra ter saído esse vídeo Mas eu tava sem energia Porque teve um temporal aqui, mano A luz caiu aqui, beleza? Mas Tamo aí hoje Então, galera Eu queria pedir, cara Por favor Que vocês me ajudassem Eu tô pedindo por favor Nunca pedi por favor, velho Mas se vocês puderem me ajudar, tá bom? Deixando o like nesse vídeo Compartilhando Porque eu sei que o YouTube Não vai notificar Ele vai notificar talvez poucas pessoas Mas ele não vai recomendar Beleza? Ele não vai fazer aquela divulgação Que ajuda muito a gente Que é criador de conteúdo Então, cara Eu só posso contar com vocês Que tão sempre me ajudando Mas eu queria uma massa Tipo, em massa, sabe? Deixa muito like Compartilha muito esse vídeo Manda no seu grupo do Zap, velho Que você me ajuda muito, beleza? A recuperar o nosso feedback Infelizmente isso aconteceu, tá? Eu não vou abandonar o meu canal Eu não vou deixar de postar vídeo Só que eu não vou mentir também Dizendo que eu não fiquei desanimado Eu realmente fiquei um pouco triste, fechou? Um pouco bastante, né? Porque, pô, mano É barra pesada, velho Bom, pessoal Muito, muitíssimo obrigado Eu sou grato demais A todo mundo que deixa like no vídeo Que ajuda Que comenta, tá bom? Vocês são muito importantes Sem vocês Isso aqui tudo não seria possível, tá bom? Eu sou eternamente grato Galera Eu vou deixar uns prints aqui pra vocês Dos e-mails que eu recebi Sobre os copyright, né? Olha o tanto de direito autoral Que eu recebo no meu canal Agora você imagina Junta tudo isso E o prejuízo que eu tomei Aí é sempre bom Deixar, né? Alguma prova aqui Porque senão o pessoal vai falar Ah, tá mentindo Ah, quer drama História pra boi dormir Se fosse história pra boi dormir Eu tava dormindo E não gravando o vídeo, né, brother? Tava explicando, né? Pra galera da live Eu acho justo também Eu gravar um vídeo Explicando pra quem não assiste Eu fiquei esse tempo Não é porque eu vou abandonar O meu canal Nem nada disso Eu confesso que eu fiquei Um pouco desanimado Mas longe de mim Deixar o meu canal de lado Tá bom? Ó, tem cara ali em cima E eu vou voltar A postar vídeo Quando eu conseguir Eu posto todo dia Quando eu não conseguir Eu posto uma vez Um dia assim Um dia não, tá? Eu vou postar nesse cara aqui Ele tá na árvore Rapaz, o bicho tá de catarina, ó Se pega na minha cara Eu também tomo, parceiro Eu vou jogar bomba lá Porque eu tenho aqui Esse pet Eita, troca Nossa Defende aqui Tavarel Manda outra Essa nem não chega não, irmão Vai mandar outra Tu é chato Ah, tá Ele não deu tempo De conometrar Senão eu ia pra roça aqui Tô sem colher de quatro Tá perdido, tá perdido Lá vai à frente Eu na movimentação Finge que vai por dentro Volta Movimento do menino É instaplay Vai por cima Pegando high ground Capota ali Chujilinha abaixando Porque nós é problema, meu parceiro Na trocação aqui Só pegando high ground Subindo no morro Pegando um posicionamento melhor E fazendo a boa O cara Meu amigo Aquela granada que eu defendi Eu acho que Meu Deus Eu acho que eu ia morrer Não sei não, hein Põe num câmera lenta aqui Não dá pra me ver agora Que eu tô jogando, né Mas põe num câmera lenta Eita Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do frente Olha, easy Achei fácil, bro Você vem trocar tiro comigo Vem peitar a lenda aqui O mito Eu já tô cheio de ódio Sou do Sérgio É um berranteiro Mais conhecido como Matador de onça E eu tô cheio de ódio, mano Quem vem pra cima de mim Ó a lenda vindo ali, ó Ó lá, ele não me viu Pera, sobe aqui, ó Pega o ângulo alto Ai, eu escorreguei Nossa, esse cara ia tomar Galera, ia ser aqui Uma kill mais bonita do Free Fire, velho Ia ser uma kill linda, mano Se eu não escorrego Eu subi no high ground Peguei, mirei Na hora que eu fui dar o capa Escorreguei Escorreguei Olha lá, vai, frecione Pega cover aqui Tenta subir um capa nele Se encaixar de catarina É só uma É só uma que eu preciso te dar, meu patrão Nossa Pra falar até me restam palavras Me falta Calma aí, correio aqui, velho Pra falar até me faltam palavras Depois dessa bala linda Que você tomou, amigo Como é que você está se sentindo Que era um Uma de pirona Um remédio pra dor de cabeça Olha onde eu vim parar Cara, eu tô em Marbleworks Faz quanto tempo que eu não venho pra cá, velho O cara não tinha Toma Lá vai, frecione Movimentação, está play Toma Movimenta Toma Tá difícil Calma aí que eu gastei todo o meu tchacana Lá naquela bala, mano Eu tô sem Tô sem forças Estou sentindo As minhas forças indo embora Teu gelo também tá indo embora Que eu vou estorar tudo Eu só tô com medo De ficar de coquinha aqui E o cara ser o melhor do mundo de precisa, né, velho É a minha cara acontecer isso comigo O cara ser o melhor de precisa E me dar três capas Ô, derrota Subi aqui Ô, meu sócio Vamos ajudar aí Cadê o cara? Sumiu Ah, mano Morri, velho Faz o gelo pra trás Eu não sei onde tá o elemento ali Ele tinha recuado Eu tava O moleque lá no morro, mano O que que tu tem a ver com essa treta, Percevejo? Ai, meu Deus Nossa, acabou Obrigado, meu Deus Obrigado por ficar de coquinho pra mim Você é um mito Ele poderia Nossa, sai Deita Deitei, tática de guerra Esse cara, galera Se ele pega cover E eu não consigo matar ele Eu ia morrer É óbvio, velho Não ia ter o que eu fazer Porque ia ter um cara lá em cima E ia ter um cara aqui atrás Eu já não tinha mais gelo Eu ia ter que ruxar nele E vocês sabem que depois que eu matei Vocês viram que o cara lá em cima me atirou Ou seja, ele ia atirar também Eu ia morrer de qualquer jeito Mas Tamo vivo Tá bom Eu não vou comprar briga com o cara do morro Porque seria muita burrice Né Eu não sou tão burro a ponto de fazer isso Cara, eu já tô com oito kills Tá bom Tem treze vivos Tá uma partida bem boa Por mais que o meu intuito nesse vídeo Não seja muito a gameplay E sim o diálogo Mas Tá sendo uma partida bacana Eu tô gostando Fiz uns abates lindos e maravilhosos aí Curti bastante Aquela kill Na ponte foi surreal Cadê o cara que tava tirando aqui? Ele vai ter que subir, né? Eu sei que você vai ter que subir Meu patrãozinho Eu vou te marcar Eu tô de catarina Eu tô gostando muito de jogar com essa arma Porque, né Tá sendo fatal Pelo menos hoje Eu tô com a sense dela E quando a gente Tá com a sense dela Estourar o gelo dele Porque ele tá no meio do abrido Caramba, velho Eu tinha que parar de atirar Pra mira grudar, né? Mas beleza De qualquer forma Ele tá longe da safe Tipo, eu também tô, né? Mas eu tô mais perto do que ele Então Sempre tem um pior que você Já viu esse ditado? Você pode tá na merda Tá ruim Mas sempre tem um pior Por exemplo Agora ele tá trocando tiro Eu vou chegar aqui como? Eu vou chegar no pique do... Ah, mano Qual foi, velho? Ih Aqui, vagabundo Ó, tá marcado de rosa Até agora eu não entendi a habilidade desse personagem Eita, o cara tá aqui Balbal De balbal na mão Eu não quero arrumar mais confusão Vamos embora Tchau, obrigado Só deixa eu lutar aqui rapidão É, não tem gelo, velho Eu precisava de gelo, mano Tá, peguei essa granadinha Meu Deus O cara é um gênio Colocou a mina ali, velho É óbvio que ele sabia o que eu ia passar, né? O cara tá ali embaixo Ele tá... É, velho Meu boca, maldito Por que que eu fui falar que eu tava... Por que que eu fui falar que eu tava com a sense, mano? Eu só tava dando paca Aí eu falei que eu tava com a sense Só tô dando peito Que misericórdia Tá, mas eu tô na negativa De qualquer forma tá bom pra mim Poxa, ele parou Eu vou ficar bota Ele parou Eu não entendi, velho O cara ficou parado Eu acho que ele tava sem gelo E ele quis pegar cover pro amigo Ele não tava vendo Eu tava silenciado, né? Ai, às vezes o silenciador é tão bom Mas, rapaz Cadê esse povo? Tá um pau quebrado Mas não, eu vou subir, velho Eu vou subir Porque eu não tô nem aí pra nada, não A safe não tá lá Ah, Freitas Você tá... Tá doido? Ô, dá até pra eu looter aquele... Rapaz, eu vou... Eu tenho 15 inalador Dá pra me looter aquele cara ali, mano Será que eu ativo o CR7? Eu vou sem ativar Eu vou sem ativar Porque aí se alguém atirar no meu ativo E saio correndo na velocidade 5 Ele tinha gelo Nossa, mano O cara salvou Por que ele não jogou gelo pra mim? Eu não sei Acho que ele não viu Eu não sei por que o pessoal não vê Da onde tá vindo o tiro silenciado Eu jogo com meus amigos Falo Ah, tomei tiro aí Eles Da onde? Quer dizer, não Eu falo... Não, pera Eles falam Tomei tiro aí Eu falo Da onde? É ele Não sei silenciado O tiro silenciado marca na tela Então é só ver Cara, eu realmente ziquei a carapina Eu ziquei demais Porque eu não tô dando mais capa, rapaziada Eu tava dando capa mentirosa Agora eu não dou mais um Só peito Vem cá, vagabundo Ah, tá, 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 tá Tô achando medo Você é ancião, rapaz É isso aí Joga gelo Freitona Gelo abaixando É muito esta play Amigo, vamos pra safe, velho O que você acha? Tem cara ali embaixo, ó Lá, hein Deve ter lá pro morro Lá ali embaixo Tem 6 mil Não tem só eu e tu no mapa Que tal Não atire em mim não, tá Eu não confio nele não Vai no reboleixo aqui Oxi, ô minha aranha Spider-Man Ai, burro Ô, burro Me deixa em paz, mano Tu vai morrer Toma Que outra Capota, lixo Vai, mexe com quem tá quieto Mexe com quem tá quieto Vai, bota a careta também Que eu tô insano Voltou, galera Voltou a sense, mano Ah, eu tava safe, velho Eita, eita, eita Da onde? Lá na árvore Rapaz, o King Kong lá no alto Do prédio mais alto Da cidade mais alta Da torre mais alta lá, ó É o King Kong lá, mano É, galera Vocês vão que, mano Fala em King Kong Vocês estão... São King Kong O que é o King Godzilla? Godzilla É o Godzilla Comenta aí, velho Godzilla, né, mano Aqui, ó Vai, bobo Mexe comigo Ó lá em cima, lá Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Easy, velho Easy, mano Fica me mirando aí, bobão Agacha de ainda Vou jogar as granadas Porque esse cara Ele deve estar marcando aqui Cara, esse patch De jogar granada longe É maravilhoso Eu tô apaixonado Ó, dentro da casa Telo pai Misericórdia Eu joinha lá em Beverly Hills, doido Oxi O que que esse cara pegou o carro? Tá doido, é? Tá ficando... Mano, tá ficando doido, mano Tá pegando o carro aí, mano Tá pegando o relâmpago Marquinhos, velho Ó lá Ah, tu vai tomar a bomba Homem bomba Vai, taca, taca Ô, o cara é um gênio Ele é... Mano, eu sou fã desse cara Ele preview Ele preview, velho Mano, o cara Ele preview que eu ia jogar bomba Não é possível não, cara Esse cara... Tem outro vivo Melhor ativar o seu reset, né? Porque... Ah, ele tá ali na árvore Tá no loot do outro Eu não vou abrir a mira Porque senão eu vou ficar muito... Tá, o cara me marcou aqui Ele funciona tipo uma mouca Esse personagem, né? Bacana, velho Eu tenho... Tá, eu joguei gelo Gastei o meu último gelo Eu vou pegar um cover aqui, ó Ai O que? Ah, mano Ô, covardia, velho 2x1 Eu sou os pilantros Tem que ser assim pra parar o homem, né? Sim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Peço perdão por essa ausênciazinha de vídeo aí, tá bom? Vou tá voltando a postar Tentando postar todo dia Às vezes sim, às vezes não, tá bom? Obrigado pelo seu apoio de sempre, mano Tamo junto demais Até a próxima Valeu, falou e fui!